Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quarta-feira, 17 de novembro. Com o aumento do preço das passagens aéreas em mais de 60% e a retomada da economia com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a procura pelas viagens de ônibus vem crescendo no país. De acordo com projeções da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a expectativa é que até dezembro sejam vendidos mais de 3 bilhões de bilhetes rodoviários, mais que em 2019, antes da pandemia. A demanda tem sido influenciada pelo turismo interno, pois vários países ainda mantêm restrições. Apesar do aumento no número da venda de passagens, as receitas das empresas ainda não vão se recuperar neste ano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo vai aplicar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A aplicação será para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses. Além de o público ter sido ampliado, o intervalo entre aplicações diminuiu. Anteriormente, o intervalo mínimo era de seis meses. E mudando de assunto, autoridades em Dubai começaram a emitir vistos com validade de cinco anos e com possibilidade de múltiplas entradas. O anúncio foi feito pelo príncipe herdeiro da cidade, por meio de sua conta no Twitter. O objetivo, segundo o príncipe, é facilitar acesso a Dubai e permitir que representantes dessas empresas possam participar de eventos, conferências e exposições. Dubai cedia até 31 de março a Expo 2020, adiada por um ano por conta do novo coronavírus. A exposição é tida como o maior evento internacional aberto ao público desde o início da pandemia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou ontem qualquer interferência política na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que será aplicado nos dias 21 e 28 deste mês em todo o país. O ministro também disse que não teve acesso ao conteúdo do exame e que as provas já estão impressas há meses. Sobre as exonerações no Inep, órgão responsável pelo exame, Milton disse que estão relacionadas com questões administrativas e não com as provas do Enem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse durante discurso na Conferência sobre o Brasil no Instituto de Estudos Políticos de Paris que o ministro da Economia, Paulo Guedes, mente mais que o presidente Jair Bolsonaro, se referindo à recuperação da economia do Brasil e que Guedes vende ilusões. Lula disse ainda que ninguém investe no Brasil porque ninguém acredita em mentiras. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá.